Olá galera, aqui é a Tias que estamos de volta com o Slime Rancher aqui na área da floresta de musgo que ficou chamada de lençol de musgo na tradução, mas eu vou chamar de floresta de musgo que é mais da hora e ok galera, no vídeo passado nós já vimos explorado por aqui pegamos aqui o slime de mel, o slime kabum, né, o que explode e eu voltei aqui pra nós explorar mais um pouco e pegar o slime de água, o slime molhado aqui então eu já consegui pegar dois slimes molhados aqui nessa pocinha peguei quatro plotzinhos, porque esse plotzinho ele tá valendo mais que os outros lá, todos que nós temos até agora então eu peguei pra gente tá tentando ganhar uma grana beleza, e galera, no vídeo passado nós exploramos pra lá, né então hoje eu vou tá querendo explorar deixa eu pegar isso aqui, não sei se vai rolar vou pegar isso aqui, mas tá eu tô querendo explorar pra este lado, ver se a gente encontra algo novo algum slime novo não, acho que slime novo não vai ter porque é isso aí, é o bum o kabum e o de água e o de mel que tem nessa área aqui mas pode ser que a gente encontre outras cocitas interessantes então vamos por aqui, também tem aquelas caixas pra estourar olha, aqui já tem um outro local galera, pra abrir, hein então precisa de chave então a gente vai ter que ir em busca de mais uma chave depois pra abrir esta parte aqui, né tá, e não tem mais nada pra cá é só essa... esses negócios mesmo acho que sim, hein não, peraí não, isso aqui é só isso ok deixa eu ver o que que tem aqui tem galinha ah, deixa eu pegar a beterraba coração aqui que alguns lá, eu sei que curte essa beterraba coração agora não me lembro não me lembro qual deles e bom, vou ter que voltar lá pro outro lado mesmo engraçado, eu achei que tinha mais coisa pra cá vai ter que voltar lá pro outro lado mesmo pra gente pegar ah, não fiquei sem energia mas acho que não tem nada aqui não, galera pra gente pegar mais slimes de água pegar mais slimes de água pra gente levar porque esses slimes, como eu falei os plots deles estão valendo bastante então já vão conseguir um dinheiro é... caprichado aí ah, tem coisas aqui nesse lado que a gente não explorou também acho que tinha peraí, algum lugar não sei se pra esse lado aqui deixa eu dar uma olhada ali aqui eu acho que eu fui, né acho que eu fui de qualquer jeito mas deve ter slime de água aqui então a gente vem pra cá não sei não sei se eu tinha vindo pra cá ou não acho que não, hein ah, eu acho que eu cheguei aqui sim acho que eu cheguei aqui sim aqui dá pra gente ir ali pro outro lado usando o jetpack agora eu não me lembro onde é que isso aqui sai se sai na floresta mesmo ou sai em algum outro lugar acho que tem algum gordo por aqui, galera ó aqui tem um negócio aqui é... você já esteve apaixonado, Beatrix? você se sente todo dolorido por dentro como se sua alma tivesse passado o dia inteiro numa academia pelo menos essa é a melhor maneira que consigo descrever a sensação raul, mudia inteiro numa academia engraçado essa descrição também muda o seu jeito de pensar para algo completamente estranho e desconhecido tudo aquilo que você achava importante de repente não é mais muda você completamente não consigo descrever o quanto é bom ixi aleatoridades aleatórias eu falei que esse cara é bem é... meio deprê assim, mas essa não foi tão deprê mas talvez tenha a ver com a personalidade dele, né aqui tem uma caixa vamos quebrar isso aqui ver o que tem aqui ah, outro enfeitezinho eu já tenho desse aqui eu acho ah, isso, exatamente isso aqui vai ser onde eu queria mesmo sair eu quero os slimes de água, gente era para ter slime de água aqui, hein poxa 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 vamos ver se tem mais alguma coisa aqui outro enfeite caramba outro enfeite meio inútil eita poxa achei que ia cair meu Deus perdi agora onde é que eu tô? tá eu tenho que fazer ah, tá ali é onde o cano que eu cruzo aquele isso aqui vai sair perto do teleporte ou não? não sei, hein não sei ó eu não me lembro como é que faz se eu abrir essas cápsulas daqui a pouco a gente descobre daqui a pouco a gente descobre galera vamos subir aqui então afi aí oxe ah, eu tô em cima do corredor aqui onde tem os malvados os slimes malvados cadê os cadê os de mel mano? olha ali tem o negócio do mapa de liberar o mapa vamos aqui vamos aqui tentar liberar o mapa pá, que a gente consegue ver certinho olha lá olha essa área galera olha só as áreas as áreas que tem pra desbloquear ainda tem muita coisa tem muita coisa caraca olha essa área toda aqui que nós desbloqueamos nós estamos aqui onde é que é o teleporte? será que é aqui? acho que é aqui é aquele teleporte aqui era a área que eu tava que eu dei a volta eu acho então eu vim por aqui voei com a minha com a minha jetpack aqui dei a volta e cruzei a pontezinha e tal então tá dá pra se guiar agora vamos então vamos então lá onde era o teleporte onde tem os slimes de mel que eu sei que lá tem mais slimes de água deixa eu ver o mapa aqui tá é pra cá isso aqui era entrando pelo acho que entrando pelo cano não? aqui cruza cruza pelos malvados não, não não explode de mim não explode de mim tá eu acho que é por aqui galera beleza eu quero o seguinte eu quero primeiro fazer o seguinte eu vou dar um monte de frutas oh sai daqui explosivos vou dar um monte de frutas pra essa galera comer oxi sai daqui seus bichos chatos e aí vou pegar os plort sobrou algum plort? pelo amor de Deus eu vou pegar os plortes de mel não sobrou nada ó galera aqui tem mango mangamenta putz deixa o pessoal comer a mangamenta ali pra ver se se dropa mais os plortes caraca sai daqui mano deixa eu pegar os plortes cadê os plortes? não acho que os de cadê os plortes cara aqui não esse aqui é de fogo droga ah não sei bom eu acho que não não dropou mais os malvadões os malvadões comeram ali mas bom vamos vir aqui ver se eu consigo pegar aqui ó mais um amigo da água oxi de noite aqui tem bastante do boom hein mais amigo da água aqui tem mais um aqui mais um mais um não tem mais um não queria mais um amigos mais um mais um mais um não tem mais um não não tem mais galera é só esses aqui mesmo olha isso aqui é outra parada ou é cenoura não acho que é cenoura que tá tá com a iluminação bugada ahn bom beleza conseguimos quatro já é alguma coisa e vamos voltar então galera olha só eu joguei uns plot de fogo aqui porque o preço tá caindo eu vou dar uma segurada eu acho por enquanto eu vou usar o dinheiro que a gente tem e vou vender aqui os plots molhados boa e a gente tem que vir aqui agora tem que vir aqui construir uma lagoa tá porque esse slime de água ele se alimenta de água então a gente tem que construir uma lagoa pra ele olha só que bonito e a gente vem e coloca aqui beleza eu não lembro se essa lagoa esvazia alguma coisa tem que ficar repondo água se tiver que repor água eu vou ter que ficar comprando tanque e esses aqui então eles vão ficar dando plorte aí né porque como ele se alimenta de água o negócio é de vez em quando vir aqui e olhar se tem se tem plortes e aí galera a gente tem que misturar agora os de mel com os booms né pra gente poder tem bastante aqui ah eu deixei aquele esplorte pra dar pros de mel lembrei agora eu deixei aquele esplorte pra dar pros de mel se transformar nos booms eu era pra ter trazido mais booms mas tudo bem a gente vai vai fazer uns pouquinhos aqui tem umas frutamentas aqui vamos largar essa beterraba coração aqui também ó aqui tem mais frutamento pra coletar a gente pode alimentar os slimes de mel lá bastante frutamento aqui ó vamos me dar me dar dinheiro me dar o dinheiro me dar plorte que é dinheiro ah galera eu fiz uma questzinha aqui em off que era muito fácil de fazer era um plorte de mel um plorte tigrado e um plorte do do vagalume e me deu acho que 500 moedas e mais galinhas que eu usei pra alimentar os booms o que você tá fazendo aqui meu filho você conseguiu pular nossa ele tá muito com fome pra conseguir pular olha lá olha quantos olha quantos cara eu vou vender mano eu vou vender esse plorte de mel a gente precisa de dinheiro não vou ficar juntando tudo não tá caindo o preço mas já até aproveito agora ah virou minha noite droga bem na hora eu ia falar antes que vem a minha noite pô não vendeu um não vendeu um caiu tudo 31 foi de 39 pra 31 eu vou vender porque a gente precisa de grana vende aí pelo menos um pouco a gente conseguir uma grana aqui porque senão o o plorte do vagalume tá subindo eu vou deixar subir mais um dia e vender vender o que eu tenho o que eu tenho lá ó aqui caiu as frutas aqui a gente já vai lá alimentar vocês vão ver que eu tô com um monte eu vou ter um monte de plorte pra vender daqueles ali depois vai valer a pena esperar hein a gente já consegue comprar uma outra área legal aí investir em melhorias e tudo mais ó lá aqui já dei uns plorts aqui galera boa a gente vai vender isso aí legal legal esses plorts aqui tá valendo bastante deixa eu ver aqui ó eu tenho não galera acho que sumiu eu já deixado os plorts aqui no chão eles sumiram ah então não posso não posso demorar muito pra pra juntar putz acho que esses aqui vai sumir bom eu vou juntando aqui o que tem tá e vou dormir e aí de manhã a gente vende pelo que der mesmo os preços dos plorts beleza galera eu dormi mas na real na real na real não adiantava eu dormir porque eu já tinha passado a meia noite né então eu vou eu vou largar esses plorts aqui no chão vou esperar que dure pelo menos até o próximo dia não sei não sei vou fazer o seguinte eu vou ficar com eles na mão pra não dar problema ficou um monte lá no chão ainda mas pelo menos 30 eu garante aqui pra mim tá vou alimentar esses caras aqui tá ai agora que eu reparei no negócio meus plorts de boom sumiram não droga agora que eu me liguei que os plorts de boom sumiram velho não velho ok vamos pegar aqui a mango fruto vou dar aqui pra esses caras aqui tá então vamos começar a misturar galera paciência aqui vamos misturar aos poucos mistura ai e ai esse cara ele vai dar os dois plorts né então ai facilita a nossa vida nossa esse cara aqui ah não é que ele explodiu eu achei que tava com muita fome quando eles tão com fome eles começam a explodir loucamente assim ó o bom desses caras aqui é que eu consigo alimentar eles com mango então com qualquer fruta na real né então fica mais fácil ai de conseguir os plorts deixa eu ver aqui eu vou comprar alguma coisa eu acho eu posso pegar tanque pra 500 unidades agora energia para 200 módulo cardíaco que é mais vida pulso de onda é um negócio que empurra os slimes tá eu acho que eu vou pegar o tanque de água que eu não sei se eu vou precisar e as botas de corrida por enquanto tá e ai vamos dar uma guardada vamos dar uma guardada eu tenho que ler uns negócios aqui pera ai galinha galinha sei lá o que é isso aqui ó a corporação sevens tem uma oferta muito especial para você um convite exclusivo para o seleto clube de recompensas sevens isso é legal hein o clube de recompensas oferece níveis de sócio de um exclusivo clube ultra premium por um preço semi ultra premium é simples assim cada nível de sócio concede a você um novo título no clube juntamente com recompensas exclusivas como atualizações incríveis para o seu rancho opções exclusivas de personalização e muito mais isso aqui galera é um negócio muito legal que vai nos permitir fazer melhorias no nosso rancho tá isso é bem interessante e a minha amiga que mandou outra correspondência é tá falando aqui sobre o dia a dia dela e tudo mais então vou tornar para o rancho é deixa eu ver aqui como é que tá meus amigos de água beleza estão dando mais plorts aqui eu posso transformar você 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 deixar assim esses caras aqui por enquanto acho que eu vou eu vou passar eles aqui para trás mesmo eles ficam explodindo e é chato é beleza esses plorts aqui eu também acho que vou esperar para vender vamos ver quanto é que tá lá o valor 31 é tá mas é eu vou vender que eu não vou ficar guardando isso daqui e a gente precisa de grana ok vendi eu vou lá no galera eu vou lá voltar na parte da floresta tentar achar mais uns dois caras de água tá e aí tento pegar mais uns plorts para terminar de transformar os nossos é booms mel aqui mel os boom e já volto então ah não peraí eu não mostrei para vocês o negócio de recompensa não liberou acho que ele não liberou ainda o negócio do clube de recompensa sei lá era para ter um negócio aqui fora eu acho ah não é aqui mesmo clube de recompensas tá então para passar para o primeiro nível do clube de recompensas eu preciso pagar 750 detalhes deixa eu ver isso aqui é não mostra o que que eu vou melhorar galoso dos ventos não sei exatamente o que que isso aqui melhora mas eu não vou fazer isso hoje eu vou fazer o que eu falei então eu já volto boa galera voltei aqui dei azar não consegui pegar nenhum slime de água e lembrei agora eu peguei água tá no tanque lembrei que aqueles slimes do mal eles são fracos quanto a água então pode estar jogando água neles que eles se desmancham beleza então aqui ó consegui é aqui o o pessoal gosta aqui né oxi oxi calma aí amigo calma aí amigo calma oxi o carinha tá perdidaço aqui velho perdidaço sabe o que eu vou fazer esses caras são chatos ficam explodindo eu vou botar a rede tá porque pra eles não saem eu não quero que eles saiam oxi oxi cara o que que aconteceu aqui mas o que que aconteceu aqui se juntou um gatinho com um de mel ué mas eu tinha um de gatinho sozinho ué what beleza bom galera eu tô gravando os episódios adiantados então se vocês deram alguma sugestão ou alguma coisa eu vou demorar a poder estar implementando mas vão deixando aí as misturas que vocês querem que eu faça que depois eu tento fazer nem que seja pra brincar tá mesmo que eu não use as misturas e tudo mais então vamos fazer mais alguns aqui eu quero fazer esses aqui explodem mano não dá pra ficar fazendo muito não vou fazer mais um só eu acho óbvio porque aqui tem que ter a rede porque senão fica muito tenso não vou fazer mais um mais um meu deus estou tudo com fome aqui mas vai dar certo vai dar tudo certo você fica aí sozinho por enquanto vai dar tudo certo até que a pouco nasce aqui minhas meus negócios deixa eu ver isso aqui eu posso colocar a sola adubada também irrigador cresce duas vezes mais rápido mas eu não também não quero nem gastar toda minha grana agora né bom vamos dormir rapidão só pra ver quanto que eu vou conseguir vender meus plots de vagalume aí aí bora 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 20 galera boa 20 20 20 20 20 20 20 20 20 beleza aí sim aí vendendo vou vender os rosas também já porque eu tenho muitos quero vender quero grana então vendendo isso daqui eu vou dar upgrade nas minhas plantações pra é que ó é Eu vou botar solo adubado primeiro Eu vou botar solo adubado em todinhas as plantações Então eu vou lá coletar Mais plorts do vagalume Vender tudo E é isso aí galera, então no próximo vídeo a gente volta com todas as plantações Upgradeadas E muito dinheiro aí pra gente Se inscrevendo no negócio do clube Pra gente ver O que vai dar pra fazer na nossa fazenda De novo, tá? Então é isso, não esquece de deixar o vídeo Um abraço a todos e nos vemos No próximo vídeo